sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, programa conversando sobre a mediunidade. Amigos queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós iniciando o programa conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e vamos continuar naquele capítulo primeiro do livro No Invisível, em que Leão Deni, ele vai nos trazendo sobre o fenômeno espírita, sobre a possibilidade que a gente tem de observar os mesmos fenômenos. E é interessante que ele vai trazendo alguns sábios, alguns pesquisadores que começaram a trabalhar bem. E olha só, ele fala dos fenômenos de incorporação. Aquele que o doutor Rodgersson assinalou no seu estudo sobre a faculdade da senhora Piper, ou Piper, não sei como é que é Piper. O autor, adversário declarado da mediunidade em todas as suas aplicações, começaram a sua pesquisa com o objetivo de desmascarar o que ele considerava como uma impostura. Declara ter prosseguido suas observações durante 12 anos em numerosas sessões, no decorrer das quais 120 personalidades invisíveis se manifestaram. Entre outros, George Pileu, seu amigo de infância, membro assim como Rodgersson, da Physical Research Society, falecido há vários anos. Essas personalidades revelaram o infarto desconhecido de qualquer ser vivente sobre a Terra. Ele também diz, a demonstração da sobrevivência me foi feita de maneira a tirar até a possibilidade de uma dúvida. E aqui, meus amigos, nós temos assim aspectos interessantes. Primeiro, ele negava. E quando ele foi pesquisar, ele foi pesquisar justamente para provar que era mentira. E aí, durante 12 anos, meus amigos, 12 anos. Não são 12 dias, nem 12 minutos, nem 12 segundos. 12 anos ele pesquisou. Ele viu, né, 120 espíritos se manifestaram, 120 personalidades. Eu não estou falando que foram 120 comunicações, não. 120 personalidades. E pra ele identificar, com certeza, algumas vieram repetidamente, né? Para ele até ter a certeza desta personalidade, dessa individualidade. E ele teve, inclusive, um amigo de infância. E esse amigo de infância contou detalhes. É o que a gente vê, gente, e tem essa crítica toda, essa dificuldade toda. Quanto alguma amiguinidade de Chico Xavier, né? As mães de Chico. Gente, detalhes ali, e observa só. Para a gente não falar que é do subconsciente, para a gente não falar que é uma adivinhação, ou até uma possibilidade do médium penetrar naquilo que está na cabeça de alguém, ou como alguém falou certa feita, de uma entrevista que havia antes, que Chico não fazia, essa entrevista. Venham detalhes, nome de pessoas, de fatos, que as pessoas que estavam ali repetindo ignoravam. E muitas vezes até a família ignorava. Quantos casos, meus amigos, que depois a pessoa ia pesquisar, ia perguntar, e aí via assim, ah, realmente, né? Tem a mãe tal, tem a avó tal, tem o fulano. Aí ia descobrindo depois, depois. Então, isso prova bem a questão da individualidade, como o doutor Rodson falou, né? Ele não teve nem a possibilidade da dúvida, porque foi tão patente. E isso, meus amigos, acontece com alguns de nós. Eu sei que muitas pessoas podem falar assim, ah, mas isso aí é porque a Deus acredita, é por isso e por aquilo. Mas é que a gente também tem esses fatos patentes. Eu já contei certa feita de Heber, né? Meu marido, sonhando, sonhando, encontrou com meu filho. E o que ficou na cabeça dele era como se fosse um transporte, um ônibus. E ele, quando viu, e o Gustavo estava com pouco tempo de desencarnado, assim, né? Ele viu o Gustavo, aí ele começou a chorar. E aí, o Gustavo falou assim, olha, pai, o senhor ainda tá nessa? Olha só, o senhor ainda tá nessa? Porque, olha só, aqui está a sua avó, está a sua madrinha, que não vão gostar nada disso. E o Heber acordou e falou assim, ah, não entendi essa. A minha avó, eu sei que tá desencarnada. Agora, a minha madrinha, não sei de nada disso, se não é se ela estiver desencarnada, eu saberia. E aquilo passou. E aí, passa um tempo, ele encontra, né, com o filho da madrinha dele. E aí, é aquela, é aquela alegria, né, do reencontro, né? E não se viam há algum tempo. E aí, conversaram e tudo, e ele falou assim, como é que tá o pessoal? Como é que tá minha madrinha? Eu quero até marcar um dia pra gente almoçar junto, tudo isso. Aí, ele falou assim, ah, a minha mãe já desencarnou há um tempo. Olha só, gente, o Heber não sabia da desencarnação. Olha a prova que se teve ali dessa, é, dessa individualidade, até dando uma notícia. Então, assim, nós que morejamos no movimento espírita, e aí, perdoe, meus irmãos, mas tempo não é, não quer dizer nada, mas pessoalmente, a gente tá desde a década de 70, em 1971, foi quando a gente assistiu a nossa primeira reunião espírita, e a partir daí a gente vem estudando, trabalhando, né, estando em casas em que havia, é, o fenômeno mediúnico ocorrendo, então a gente observou muita coisa, e isso vai solidificando em nós, como ele fala aqui, ó, é, vai tirando até a possibilidade da dúvida, porque foram muitos fatos, foram muitos fatos ocorridos, e ao longo de muito tempo, e aí esse cuidado, porque muitas vezes eu estou entrando na casa espírita, e naquele momento eu não tenho nenhuma grande base de estudo para fazer uma análise, mas começo eu a criticar isso, aquilo, aquilo outro, e achar que não é assim, assado, porque o médio está dessa forma, a mensagem teve tal ou tal falha, e aí eu saio e falo assim, ah, mas aquela casa espírita não serve, é muito fraco, né, aqueles médios não são confiáveis, e eu saio com uma série de julgamentos, apenas por uma observação, ou uma observação por um tempo curto. olha aqui o companheiro, 12 anos, gente, e era um doutor, era alguém, né, que tinha um conhecimento acadêmico profundo, mas olha como é necessário se depruçar, isso é a lei da vida nos falando, que sem trabalho não se consegue nada. tem uma frase de Emmanuel que fala, o cristão não é aprendiz de repouso fácil, porque muitas vezes a gente quer uma facilidade, a gente quer uma, uma, vamos dizer assim, um atalho, né, e não é atalho, é caminho. Os companheiros, e temos muito que se debruçam para a divulgação doutrinária, para o trabalho mediúnico, vamos observar a vida. São noites, são dias de estudos, muitos até na sua vida profissional, ainda ativa, virando madrugadas para estudarem, para pesquisarem, para elaborarem o tema, a fim de oferecerem ao público, oferecerem à casa espírita, o fruto do seu esforço, do seu trabalho. Não é fácil, é claro que tem a ajuda dos amigos espirituais, é incontestável. Até, eu já falei, no outro dia, nesse programa mesmo, eu teria que fazer um estudo, e me perdoe agora, porque a gente, eu esqueci até o tema, porque já tem um tempinho. E aí eu estava pensando assim, sabe aqueles estudos, os amigos da divulgação, vão lembrar e vão sorrir, que é como se fosse água de pedra, porque são estudos conceituais, auto-explicativos, né, e você tem cinquenta minutos para falar, e como é que vai ser? E aí, de repente, o meu dedinho bateu no livro, Rumo Certo de Emmanuel, e ali quando eu peguei naquele livro assim, e abri, abri o livro assim, vou dizer, por acaso, né, e aí tinha a lição, gente, que era exatamente, é, aquele conteúdo no livro, mas trazendo exemplos, desde o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, até as situações nossas do dia a dia, exemplificando aquele estudo que era técnico. E aí eu falei assim, ai, que bom, graças a Deus, olha só, gente, é num, no universo, não tem um universo de livros, mas com certeza eu tenho muitos livros, né, e muitos livros espíritas, naquela quantidade de livros, o dedinho bater exatamente naquele livro que eu já não, não, não abria há muitos e muitos anos, há muito tempo mesmo, e abri, encontrei exatamente a lição que eu precisava, era acaso, não foi acaso, houve ajuda espiritual, mas antecedendo a essa ajuda espiritual, houve o estudo, o debruçar-se sobre o texto, até para poder identificar que o texto do rumo certo tinha a ver com aquele tema, porque se eu não houvesse estudado, como é que eu ia saber a correlação? Então, o estudo é essa grande necessidade nossa, o trabalho é a grande necessidade nossa, muitos de nós, na tarefa da divulgação, muitas vezes você organiza o estudo que você acha que está ótimo, está perfeito e chega na hora, há uma mudança, e quando acaba a pessoa vê assim, puxa, a reunião foi para mim, o estudo coube certinho, olha, eu ia escrever para o plano espiritual, para ter uma dúvida, estava com uma dúvida sobre esse assunto, e ele fechou direitinho, e aí a gente fala assim, ah, então graças a Deus, foi graças a intervenção espiritual, dos amigos espirituais da casa, para que o estudo atingisse o objetivo, não o nosso objetivo, mas o objetivo daquela reunião pública é trabalho, mas mesmo assim, há de se estudar, porque precisamos oferecer uma base para que o bem se realize. Então, é isso que a gente pode tirar como fato moral, não é? Quando a gente procura, muita vida eu procuro a sobrevivência, ah, eu quero crer, eu quero servir, mas eu só encontro a mentira, eu só encontro a fragilidade, tudo pode botar uma interrogação, e aí a gente vem na questão, primeiro, ou você está procurando o que, para que, e há quanto tempo? Qual é a base de estudo, qual é a base de sentimento que você está oferecendo? Você olha médios como cobaia, ou médios como irmãos, como trabalhadores, que possuem dificuldades, que possuem desafios, como toda criatura humana os possui. Vamos pensar um pouquinho nisso? Bem, amigos, estamos nós, então, conversando sobre a mediunidade. O nosso livro de hoje é No Invisível, o livro de Leandrini, que fala sobre a mediunidade. Estamos nesse capítulo primeiro, que ele vem falando da ciência espírita, e ele vem falando, então, de professores, de pesquisadores, Charles Elio, presidente da Universidade de Harvard, William James, professor de psicologia, Neil Boldy, professor de psicologia da Pennsylvania, e muitos outros sábios, né, que participaram das experiências, fecham com essa mesma declaração do doutor Hodgson. A demonstração da sobrevivência me foi feita de maneira a tirar-me até a possibilidade de uma dúvida. E aí o professor Ryslop, da Universidade de Colômbia, Nova Iorque, se pronuncia em relação à senhora Piper, que ele observou durante numerosas sessões. Estas aconteceram no maior segredo. O professor apresentado sobre o nome de Smith, usava uma máscara negra que poderia impedir ao seu mais íntimo amigo reconhecê-lo, e se absteve de pronunciar uma única palavra, de maneira que a senhora Piper, nem pessoa alguma, poderia identificá-lo sobre esses traços. Foi nessas condições que o professor obteve com seus parentes mortos, através dos órgãos da senhora Piper, em transe, conversas cheias de detalhes precisos, de particularidades esquecidas por ele de sua vida íntima. Desse modo, ele concluiu nesses termos. Quando se considera o fenômeno da senhora Piper, é preciso eliminar a transmissão do pensamento e a ação telepática. Considerando o problema com imparcialidade, não há outra explicação, senão a intervenção dos mortos. Então, gente, e aí quando eu começo a observar o trabalho desses companheiros, eu não preciso partir do zero, porque são pessoas que não teriam ganho nenhum com a mentira, até porque naquele momento ser espírita, abraçar a verdade espírita, não dava popularidade. Pelo contrário, a criatura era olhada até com certo receio, com certo desdém. Então, a pessoa tinha compromisso com a verdade, com aquela verdade que caracterizou toda a sua vida acadêmica, toda a sua vida cidadã. Então, são pessoas sérias, né, que nos trazem esse depoimento. E aí ele continua, Leão Denis. No decorrer do ano de 1900, no seio das assembleias científicas, imponentes e estimunhos se elevaram em favor do espiritismo. Um lugar considerável lhe foi dado nos programas e nos trabalhos do Congresso de Psicologia de Paris, através do representante da ciência oficial. Em 22 de agosto, numa sessão plenária, todas as sessões reunidas eram consagradas ao exame dos fenômenos psíquicos. Um dos presidentes de honra do Congresso, Myers, professor em Cambridge, justamente cérebro, não apenas como experimentador, mas ainda como filósofo e moralista, fazia a leitura de um trabalho sobre o trânsito ou mediunidade de incorporação. Então, a gente está vendo aqui Myers, né, trazendo essa novidade para aquele momento. E continua Denis. Após ter enumerado toda uma série de experiências atestadas por mais de 20 testemunhas competentes, que asseguraram que os fatos revelados a ele pelo Sr. Thompson, em transe, eram absolutamente desconhecidas dela. E sugere o caráter e a memória de algumas pessoas mortas. É interessante que a sugerem, né? É a precaução científica, cujas mensagens obtidas afirmam delas para ouvir. Ele concluiu assim. Afirmo que essa, e aí está grifado por Denis, substituição da personalidade, ou controle de espírito, ou possessão, marca bem um progresso na evolução de nossa raça. Afirmo que existe no homem ou espírito. E que é salutar e desejável, que esse espírito seja, em nome desses fatos, capaz de se desligar parcial e temporariamente de seu organismo. O que favoreceria, com uma liberdade, uma visão mais extensas. Ao mesmo tempo que isso permitiria ao espírito de um falecido, poder fazer uso desse organismo, temporariamente deixado vago, para entrar em comunicação com outros espíritos ainda encarnados nessa terra. Penso que muitos conhecimentos nesse caminho já foram adquiridos e resta ainda muitos outros a adquirir no futuro. Olha que coisa bonita, gente. É, não era uma reunião mediúnica, não era uma reunião espírita. Era um congresso científico. E, na verdade, né, mas era uma pessoa conceituada, né, era um professor, um diretor. E ele fala sobre, olha que interessante, substituição da personalidade, é uma fala, controle do espírito ou possessão. E a gente pode indicar essas expressões como sinônimas, mas a gente pode também entender e ver na nossa prática diária essa questão de substituição da personalidade. E a gente observa muito isso nas situações de obsessão. Quantas vezes a criatura muda e ela começa a apresentar comportamentos, vocabulários, trejeitos, gestos de uma outra personalidade. E após a passagem desse transe, desse domínio, a criatura continua a falar normal, a andar normal, a se expressar da forma que é usual na sua vida. Ele fala em controle do espírito. Quantas criaturas são controladas por espíritos? E a gente pode ver de forma negativa ou forma positiva. De forma negativa, a gente já falou ainda há pouco, mas de forma positiva, quantos médios dando para nós a expressão de fenômenos belíssimos, belíssimos mesmo, em que há evidência da atuação de uma entidade espiritual, que está naquele momento controlando a fala do médium, controlando seus gestos e muitas vezes é realizando procedimentos, né? Realizando até através da escrita mesmo fora do alcance, do conhecimento, da área de atuação do médium na atual encarnação. Isso é observado, é muito observado. Então o controle espiritual está ali, tanto está ali que quando o espírito sai, a criatura é incapaz disso. Estou me lembrando agora daquele fato de sonambulismo que é trazido no livro dos médios, daquele menino, daquele jovem, daquele jovenzinho que trabalhava numa farmácia. E ele se notabilizou porque ele via as doenças e indicava o remédio. E muitas curas foram feitas. E naquele dia chega alguém. Chega alguém, ele vê a doença, descreve a doença, dá o diagnóstico e a pessoa fica esperando. Mas e o remédio, qual é? Ele falou assim, ah, o remédio eu não posso falar, porque hoje o meu anjo doutor não está aqui. E aí Kardec explica que a capacidade de ver a doença e diagnosticar a doença era dele, é anímica, é da alma. Mas a capacidade de prescrever o remédio era mediúnica, era um espírito que controlava e fazia e indicava a medicação certa. E ou possessão. E a gente vê muitas vezes, é claro que o filme, ele aparece, né? Esses filmes de terror, ele aparece no exagero. Mas quantas situações que a gente sabe em que é diagnosticado, me perdoem, até como loucura, da criatura estar totalmente possessa. E totalmente possessa, ela cometer gestos assim, lamentáveis, né? Lamentáveis mesmo. Aí alguém fala assim, aí a possessão do bem. E a gente sabe que o bom espírito, ele tem uma ética, um cuidado muito grande em respeitar o livre-arbítrio do outro, não violentar o livre-arbítrio do outro, em realizar parcerias, não em posições, né? E aí ele continua. Na quinta sessão desse congresso, três sessões foram consagradas aos mesmos estudos. Os doutores Paul Gipier, diretor do Instituto Antirrápico de Nova Iorque, Daré, diretor dos análises de ciência psíquicas, Encoze, Joar, Pascal, etc., enviaram ou apresentaram eles próprios trabalhos bem documentados, estabelecendo a realidade dos fenômenos psíquicos e a comunicação possível com os falecidos. O Instituto Internacional para Estudo dos Fenômenos Psíquicos, entre outros, da mediunidade, foi fundado no final do Congresso da Psicologia. Então, nesse momento, já há uma separação entre o fato psicológico e o fato mediúnico. Dentro dos membros do Comitê de Inversão, encontramos pela França o nome do Sr. Charles Richer, professor da Faculdade de Medicina, diretor da Revista Científica, o Coronel de Rochard, Camille Flamarion, doutor Duclos, diretor do Instituto Pasté, Sully Prudinome, Folier, Petson, Félix, etc., pelo estrangeiro. Tudo que a Europa conta de mais ilustre entre os representantes da ciência psíquica, William Crookes, Lodge, Aksakoff, Lomposo, doutor Oshiro Rich, etc. Então, a gente está vendo a mediunidade, nesse momento, tomando o seu papel, né? Assumindo a sua cidadania. Isso pela ciência. E a gente, às vezes, no momento atual, esquece disso. A gente esquece disso. E acha que a mediunidade pode ser encarada de qualquer forma. Não é assim. Muita paz, amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.